E a gente fala de um dos problemas agora enfrentados por moradores do bairro Jardim Alpes, em Sorocaba. Eles reclamam do mau cheiro provocado por uma estação de tratamento de esgoto. Tem sido difícil conviver com o mau cheiro. Segundo Wagner, o problema vem desta estação de tratamento do SAI, o serviço autônomo de água e esgoto, e tem afetado a qualidade de vida na região. Já foi questionado a situação. Foi uma equipe do SAI, foi dito que estava faltando um certo produto para ser aplicado no tratamento e que a causa disso seria a não compra pela prefeitura. Durante a noite toda fica o cheiro insuportável. Se a gente levanta de madrugada, a gente volta a deitar com aquele mau cheiro insuportável dentro da casa. O cheiro é tão forte que ele já está impregnando dentro da casa da gente, quintal, a rua. De acordo com os moradores, o mau cheiro fica ainda pior no início da manhã e também à tarde, por volta das 4 horas. Quando a gente chega aqui perto, a impressão é que há realmente um grande esgoto a céu aberto. A gente fica irritada da náuseas, vômitos. Há uma semana mais ou menos, eu estou tendo dor de cabeça praticamente todo dia de manhã. Não sei se é devido ao cheiro, mas pode ser, entendeu? E que realmente é insuportável. Os moradores do bairro Calmo esperam que o problema seja resolvido para que tenham mais qualidade de vida. Bom, em nota, o SAI informou que o mau cheiro foi provocado por um dano, vamos lá, foi provocado por um dano em um equipamento que já está em manutenção. A previsão é que esse serviço termine até o final da semana e que, a partir daí, a situação começa a ser regularizada. Sobre o produto utilizado para reduzir o mau cheiro citado pelo morador na reportagem, o SAI explica que ele é comprado pela própria autarquia e que não está em falta e que vem sendo aplicado normalmente nas outras estações de tratamento de esgoto da cidade.